Graças a Deus, chuva! Glória a Deus, Senhor! Obrigado! Glória a Deus! Glória a Deus! Aí, ó! Que capabarilho! Hoje manceu assim, ó! Aqui é a passagem que vai passar aqui em Zuzu! Hoje ele manceu assim, hoje ele manceu bonito! Hoje é quanto mês? 29! 29 de janeiro! Só passa os passarinhos! Se for voador, se não for, ele cai no meio! Ô, coisa linda! Só Deus que tem pra dar, né? Que capabarilho velho aí, ó! Passou de poção, tomando muita água, viu? 29 de janeiro, manceu assim, ó! Daí chuva caiu ontem! Tá dentro das vagas, não dá pra assar já ninguém! Até o cachorro tá animado! Boa tarde, pessoal! Caissara do Rio do Vento, viu? O tempo agora vai fechando aí, ó! Vai mudando, ficando bem diferente! Hoje, 28 de janeiro de 2022! O tempo fechou aqui em Calcaia! Viens lá... Vai lá! ... A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA